Vai Romulo, vai! Por que tu não fazia agora? Vou tentar fugir? É a verdade! Mas tu vai fugir? Eu vou, vou fugir com atenção! Salve aí! Por que você tá falando? Não sei! Porque nós dão um grau no vídeo, ó! E aí 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 Tem demência? Vai se fuder, mano! E aí E aí E aí E aí Você tem problema E aí 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 E aí